e aí galera beleza vocês lembram dessa lanterna aqui que eu comprei ela e quando eu abri a embalagem a uma das pilhas estava vazada e eu não consegui realizar o teste a contento né então eu entrei em contato com a empresa né que a eugin e eles me mandaram essa caixa aqui então vamos abrir e ver o que tem dentro então vamos abrir a caixa aqui eles me mandaram um novo pacote de pilhas do tipo a alcalina como as que vinham na embalagem da lanterna vamos abrir aqui e trocar as pilhas então acabou que não era só aquela não deixei aqui ela tá até oxidada também vou ter que dar uma limpada aqui nos terminais e a pilha que veio estava realmente zoado e para contato aqui então e aí e aí errei a posição agora acertei olha aparentemente está mais fraco do que a pilha que estava antes que estava vazada estranho aparentemente uma dessas pilhas aqui estava ruim mas ainda assim parece que está olhando aqui parece que ela vai perdendo a força é estranho deixa eu apagar as luzes aqui para vocês verem ela está bem fraquinha com as outras pilhas parece que estava mais forte eu vou acender uma luz mais fraca aqui está muito fraquinha agora ficou mais forte e eu hein ficou bem forte agora e aí vai entender isso será que essa pilha precisa esquentar para funcionar eu hein confesso que essa eu não entendi será que foi o limpa contato que eu passei no fundo lá que ele acabou fechando se bem que ele não impede contato né mas com as pilhas novas vocês podem ver se vocês olharem aqui no vídeo anterior ela é uma pilha é uma lanterna bem mais forte está só ela iluminando aqui está com 1,70m de distância bom mas é isso aí esse aqui é o desfecho da história eu entrei em contato com a empresa ela me enviou pilhas novas né porque as pilhas que vieram estavam com problemas substituir beleza agora só preciso entender porque que ela não estava forte desde o início né vou ver se eu fiz alguma coisa errada mas é isso aí esse vídeo fica por aqui não esquece de deixar o like comenta aqui se você ficou com alguma dúvida e até o próximo vídeo abraço falou abraço tchau eu não acho que vai exempt me não